Oi família, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Larissa e hoje eu vou contar pra vocês como foi a nossa mudança pra nossa casa aqui no Canadá. Se você chegou nesse canal através desse vídeo, eu te convido a vir fazer parte da nossa família. Eu posto vídeos todas as quartas, às 7h30 da noite, horário de Brasília. Bom gente, eu gostaria muito de começar esse vídeo agradecendo a cada um de vocês que se inscreveram no meu canal. Eu agora consegui 100 inscritos e eu tô tipo, uau! Nem acredito gente, nem acredito que 100 pessoas resolveram se inscrever aqui, então muito obrigada. Bem, assim que a gente chegou aqui no Canadá, como eu já disse no último vídeo, vou deixar aqui no cards pra você que ainda não assistiu. A minha sogra nos trouxe aqui pra casa dela, que é onde a gente vai morar. Eu estava muito empolgada gente, porque a minha vida toda eu tinha vivido em apenas uma casa, então agora eu ia me mudar pra uma casa nova e em outro país. E eu e o Brandy finalmente iríamos começar a nossa vida, né? Nós finalmente iríamos morar sozinhas. Então a minha sogra infelizmente não teve muito tempo pra organizar a casa pra nossa chegada. Então quando a gente chegou aqui, tava um pouquinho bagunçado, sabe? Tinha bastante coisas aqui que não faziam parte da casa. As coisas aqui estavam bem bagunçadas e pra piorar, eu tinha chegado com todas as minhas coisas do Brasil. Então juntou as coisas da minha sogra com as minhas coisas e ficou uma bagunça total. A gente tinha bastante trabalho pra fazer pra deixar essa casa bem organizada, então a minha sogra veio pra ajudar a gente a organizar a bagunça. Nós começamos pelas coisas que eu e o Brandy tínhamos ganhado de chá de panela. A gente tá lavando e secando a panela pra poder usar. Tem muitas coisas de chá de panela. Sim. Isso é muito legal. Facas. Isso é facas muito grande, gente. Eu gosto disso. Isso é para queijo, sim. É, tenho... Tem coisa aqui para segurar a sua queijo. Para depois. Em geladeira. Muito legal. A minha sogra, quando eu vim aqui em julho, fez um chá de panela pra mim e pro Brandy surpresa. E a gente ganhou muita coisa. Tipo, tudo que a gente tem nessa casa, a gente ganhou, gente. Eu acho que não tem nada aqui que a gente comprou. Então, nesse primeiro momento, a gente tava organizando as coisas que a gente ganhou de chá de panela. Estávamos lavando as coisas e colocando nos seus devidos lugares. Enquanto eu e a minha sogra arrumávamos a cozinha ali, lavávamos os pratos, os utensílios domésticos, o Brandy arrastava a caixa pra lá e pra cá. Depois que a gente terminou com a cozinha, terminamos de organizar todas as coisas que nós ganhamos, a gente foi e começou a arrumar os móveis da casa pra fazer espaço e pra trazer as coisas que o Brandy já tinha. Quando a gente chegou aqui, gente, a nossa casa já estava toda amobilhada. A gente não precisava trazer nada. Já tinha cama, já tinha televisão, sofá. Tinha tudo. As únicas coisas que estavam faltando aqui era a área do escritório do Brandy e uma geladeira. Então, nesse primeiro momento, a gente começou a ajeitar os móveis pra fazer espaço pra trazer as coisas do Brandy. Depois que a gente conseguiu finalmente ajeitar os móveis e ver onde a gente iria colocar os móveis que viriam da casa do Brandy, nós fomos pro apartamento antigo do Brandy buscar os móveis dele. Oi, hoje eu mudo todas as coisas de minha casa em Mississauga, porque agora eu moro aqui em casa de minha mãe. Você vai alugar um caminhão? Sim, alugar um caminhão, porque eu tenho uma geladeira, um grão. O Brandy mora nesse apartamento por muitos anos e ele já estava completamente desmobiliado. Então, a gente alugou um caminhão, um mini caminhão, na verdade, né, que chama o Hall. E nós fomos aqui da casa da mãe do Brandy em Alliston pra Mississauga, onde o Brandy morava, onde era a casa da avó do Brandy. Então, aqui embaixo é onde o Brandy morava, que é o porão da casa da avó dele. E a gente já tirou aqui, tinha uma geladeira, a gente já tirou, estamos levando. E a gente vai levar alguma dessas coisas, não tudo, porque a gente já está na casa da imobiliada. Então, a gente vai levar essa mesa aqui pro Brandy trabalhar e estamos tirando as coisas aqui, ó. Já esvaziamos aquela estante, tem aquela ali pra esvaziar. E tem o quarto aqui. Tinha a televisão dele ali. Ah, um quarto mentindo, bastante. Você levou a geladeira? Sim. Sim? Estava pesado? Menos, não. Não? Estava leve? Um pouco leve. Um pouco leve. Tá bom, então. Chegamos no apartamento do Brandy e a gente precisou ver o que ele ia querer trazer ou o que ele não queria. Enquanto o Brandy e o tio dele levavam as coisas mais pesadas pro caminhão, eu comecei a empacotar todas as outras coisas que o Brandy tinha. Todas as outras coisas que ele decidiu trazer. Ele tinha bastante coisa, gente, bastante filme. O Brandy tem uma coleção gigantesca de filme e ele fazia questão de trazer todos os filmes. Então, enquanto ele tava lá levando as coisas pro caminhão, eu ia empacotar pro resto. Demorou bastante tempo, gente, pra gente empacotar tudo. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu lotar o caminhão com todas as coisas. E nós voltamos pra casa. E aí, nós estamos mudando. Assim que a gente chegou em casa, a irmã do Brandy e o cunhado dele vieram pra nos ajudar a descarregar o caminhão. Os homens estavam descarregando o caminhão e as mulheres estavam trazendo as coisas pra casa. Então, eu e a minha cunhada, a gente tava descendo com todas as coisas, todas as caixas aqui pra baixo. E as coisas mais pesadas, como a mesa e a geladeira, o meu marido e o cunhado dele carregaram. Meu Deus, depois que todas as coisas foram descarregadas do caminhão e foram trazidas pra nossa casa, a nossa casa estava hiper, mega bagunçada, gente. Tava me dando até uma agitação, assim, de ver tanta bagunça. Porque juntou as coisas da mãe do Brandy, as minhas coisas e mais as coisas do Brandy. Não dava pra andar direito dentro da casa. Eu fiz um vídeo mostrando pra minha mãe como tava a situação da casa. E a minha mãe não tava conseguindo acreditar. Ela falou pra mim, tipo, Larissa, vocês não vão conseguir guardar isso tudo. Vocês não vão conseguir organizar essa casa. Vai ficar sempre uma bagunça. Porque tinha muita coisa mesmo, gente. E quanto mais a gente começava a organizar, parecia que mais bagunça dava. Porque a gente começava a abrir caixas e tirar as coisas. Então, gente, o que já era uma bagunça antes, agora triplicou. A nossa casa tá toda bagunçada e a gente precisa arrumar essa zona. Eu e o Brandy dividimos as tarefas. Eu ia ficar encarregada do quarto e o Brandy ia ficar encarregado do escritório. Então eu fui pro quarto, comecei a desempacotar as minhas coisas. Comecei a desfazer mala. E tentar organizar as minhas coisas, sabe? Fazer tudo caber nos lugares certinhos. Enquanto o Brandy tava trabalhando no escritório dele. Coitado do Brandy, gente. Ele teve que organizar todo o escritório dele. Teve que organizar os computadores. Organizar aquele bando de fio que tinha. E graças a Deus ele fez um trabalho maravilhoso, tá? Se você vir aqui na nossa casa, não dá pra ver tanto fio assim. Porque na hora que eu vi que tanto de fio, eu fiquei desesperada, gente. Era muito fio. Depois de eu terminar de arrumar o nosso quarto, desempacotar todas as minhas malas, eu fui ajudar o Brandy a arrumar as prateleiras dele. Como o Brandy gosta muito de cinema, ele tem uma coleção gigantesca de filmes. E ele queria deixar essa coleção dele à mostra. Então eu fui ajudá-lo a organizar esses filmes. Só que, gente, o Brandy não queria tirar pó dos filmes. Os filmes estavam empuradíssimos. Eu acho que a última vez que ele limpou os filmes foi quando ele mudou pra casa da vó dele. E arrumou os filmes dele lá. Mas o Brandy não queria limpar de jeito nenhum dos filmes. Então eu falei assim, deixa que eu limpo e você guarda. Eu fui lá, limpei filme um por um. E fiz ele me prometer que uma vez por mês ele ia limpar os filmes. Só que até agora, gente, isso não aconteceu. Aqui a mãe do Brandy mora em cima e nós moramos embaixo. E não tinha uma porta pra fazer essa separação. Então qualquer coisinha que a mãe do Brandy fazia lá em cima, a gente ouvia aqui. Qualquer coisinha que a gente fazia aqui embaixo, ela ouvia lá em cima. Então era bem chato. Ainda mais quando a gente tava tentando assistir televisão ao mesmo tempo. Porque a gente tava ouvindo tudo que ela ouvia. E ela ouvia tudo que a gente ouvia. Então eles decidiram construir uma parede. Eles foram lá, mediram tudo bonitinho, compraram umas madeiras e começaram a construir. Assim que tá ficando a parede, ó. Eles fizeram já essa parte aqui. Colocaram essas madeiras. Eu não sei se isso é drywall ou não. Acho que não é. E aqui estão fazendo hoje essa parte da porta aqui. Tá. Aí a gente vai descer a escada. Aí a parede começa daqui, vai tá tudo tampado. Vai ter um mini corredor. Porque as nossas luzes, ó, ficam aqui, tá vendo? E aqui vai ser a nossa porta. Agora eu vou mostrar pra vocês eles colocando drywall. Aqui tá as ripas. E esse é o drywall. Eles não demoraram muito tempo pra terminar a parede, não. E assim que eles terminaram a parede, eles compraram uma porta. E isso foi muito bom por dois motivos. Primeiro que agora a gente quase não escuta uma ou outra. A gente pode assistir televisão aqui embaixo e ela lá em cima. E ninguém atrapalha ninguém. E segundo que aqui embaixo fica mais quentinho. Porque quando a gente não tinha a parede, todo o ar quente subia pra casa da minha sogra. Então aqui ficava mais frio. Agora com a parede, com a porta, o ar fica aqui embaixo. Então eu fico aqui embaixo bem mais quentinha. E a minha sogra não fica com calor. Porque eu ficava sempre com muito frio aqui embaixo, querendo aumentar a temperatura. E ela ficava com calor lá em cima, querendo diminuir a temperatura. Então agora, eu fico quentinha aqui. E ela fica fria lá em cima. Todo mundo fica feliz. A parede foi terminada. Limpamos todo o resto. E fizemos a nossa casa ficar a nossa cara. Se vocês quiserem ver como a nossa casa ficou depois que a gente terminou a limpeza. Eu te convido a se inscrever no canal. E ficar ligadinho na semana que vem que eu vou fazer um tour da casa, gente. É isso aí. Muito obrigada por ficarem comigo até aqui. Se inscrevam no canal, deixem um like, um comentário aqui embaixo pra mim. E até a próxima. Beijo! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto